Fala aí meus bom, como vocês estão? Eu sou Radz e estamos aqui para mais um vídeo Hoje aí né, viramos a semana, estamos aqui com coeguitos grátis pra vocês, como eu falei Toda semana eu vou tentar trazer aí um videozinho maroto E hoje temos alguns jogos interessantes pras várias plataformas aí, pra PC, PS4 e Xbox One Lembrando que sempre acaba tendo mais pra PC, não tem muito pra onde fugir Mas vem comigo assistir o vídeo, peço de coração pra vocês Se vocês puderem assistir o vídeo aí, até o final aí, porque ajuda a gente Porque tem gente que entra, vê lá e mete o pé, e aí a retenção do vídeo fica baixa pra caramba E o YouTube acaba não divulgando o vídeo por causa disso Então se você puder, até porque eu faço meio que um resumo sobre os jogos Então às vezes, né, o jogo não te interessa tanto e você não perde tempo indo lá pegar Ou pelo menos você aprende sobre o que é o jogo Enfim, então, recado dado e vem comigo e vamos falar aqui dos joguitos que estão grátis aí Nessa semana pra você pegar O primeiro jogo disponível num final de semana gratuito Que infelizmente eu gostaria que fosse pra sempre É o Darkest Dungeon Ele tá disponível apenas na Steam E é um jogo que se você for pegar, pega logo Porque ele fica de graça hoje Ele começa hoje, quinta-feira E vai até domingo, no final de domingo, meia-noite, tá? E por que eu falo isso? Porque é um jogo muito grande Eu não sei se a grande maioria vai conseguir zerar ele durante esse período de final de semana Porque depois chega domingo e acaba, né? Não é aquele que fica de graça pra sempre Pra você ter noção, é um jogo que dura 50 horas E sim, 50 horas é mais ou menos o tempo que The Witcher 3 dura Então é um jogo muito grande E aqui a gente tem um jogo que é mesclado ali Batalha por turnos e exploração de dungeons E totalmente 2D Mas é um jogo muito bom Tanto pelas diversas mecânicas que ele apresenta Como, por exemplo, conforme você vai avançando nas dungeons As dungeons podem ficando perigosas se elas forem ficando escuras Você pode ali sofrer meio que traumas Dependendo do que você vai explorando na dungeon Sim, os personagens sofrem traumas Às vezes pega fobia de alguma coisa Fica com o neuro de umas paradas É muito louco isso Isso pode dar tanto atributos positivos pro personagem Quanto em alguns momentos atrapalhar E aí você tem ali o fato de você poder recrutar personagens Porque você tem vários personagens que você pode jogar, né? Porém, se eles falecerem, já era Eles falecem Aí você recruta novos personagens Aí você tem a área toda ali Que você pode colocar os personagens pra relaxar, por exemplo Pra se curar depois de uma batalha E levar outros personagens Enquanto isso vai acontecendo Cara, é um jogo bem legal Com uma pegada não muito comum que a gente vê nos jogos Porém, ele é hardcore Ele é bem difícil Principalmente mais pra metade Ele vai ficando punk da vida Mas é muito divertido esse jogo E eu gosto demais de Darks Dungeons E eu recomendo Já recomendei outros vídeos mesmo Comprando Ainda mais agora no final de semana gratuito Vale a pena Mesmo que não dê tempo pra tu zerar, véi Quinta, sexta, sábado, são quatro dias Eu acho A não ser que você tenha muito tempo disponível Dá pra zerar isso aqui Mas mesmo assim Vale a pena pegar pra ver Como é que é a proposta do jogo Sem mencionar que é um jogo bem aberto a mods Ele tem vários mods Modificação de roupa de personagem Principalmente mods que mudam o personagem Pra estilo do Dark Souls Que é bem legal Mas enfim Esse daí é o jogo Dê uma olhada lá Outro jogo que está também Com fim de semana gratuito Não é seu pra sempre É Far Cry 5 Que também é um jogo Muito bom Bem interessante Tem um vilão que eu acho Particularmente legal É um jogo grande Com bastante coisa pra fazer Tem a mesma pegada Dos outros Far Cry Não muda Grandes coisas assim Mas em geral É um jogo bom É mundo aberto Várias coisas Missões pra você fazer Além dos inimigos insanos Que você enfrenta É um jogo Bem completo Bem divertido Que tem bastante side quest Inclusive Que ele te faz fazer Bastante side quest Esse jogo E pra testar também De graça É maravilhoso Ele está ficando de graça Justamente nesse final de semana Lá na loja da Ubisoft Pelo fato de que os Assassin's Creed Vão entrar tudo em promoção Então Tipo Se tu jogou Tu gostou do jogo Você pode pegar na promoção Que vai continuar De onde você parou Você não perde nada Do save De boassa Então Vai enfrentar esse vilão Muito louco O fanático Do Joseph É um jogo Uma pegada Interessante E aqui temos O Final Fantasy XIV Ele Tecnicamente Ele está De graça Por um período Na verdade Você pode jogar um jogo Até você Atingir um determinado Level Nele E aí depois Você pode escolher Se você quer pagar Ou não Porém As limitações dele Dá pra você jogar Bastante Dá pra você chamar amigo E jogar por um bom tempo É um jogo Bem focado em quests Aquele RPG MMO Bem massivo mesmo Que você faz muita quest Você tem classes Você tem customização Você tem raça De personagem Uma dica que eu dou Se for jogar com algum amigo Preste atenção Quando você for criar o personagem Que dependendo da raça Que você escolher Vocês vão aparecer Em cidades diferentes Vocês vão seguir Quests meio diferentes Então Se você for jogar com amigo Fica atento Meio que nisso Mas é um jogo legal É um dos MMOs Mais em altas Hoje em dia Então você pode jogar ele De graça Até o nível 35 Que é um nível bom Até porque eu comecei A jogar Final Fantasy 14 Um pouco tempo atrás Com meu amigo E eu joguei o que? Umas 3 horas Final Fantasy Eu peguei nível 3 ou 4 Se eu não me engano Então Até o nível 35 Eu garanto Vai demorar E dá pra explorar Muito do jogo Tá? Eu tô falando dele Porque ele ficou De graça Eu acho que foi De graça Completo Até dois dias atrás Mais ou menos Mas como eu trago Esses vídeos semanalmente Na quinta-feira Ele já não tá Naquele período de graça De 30 dias Mas ainda Você pode jogar Por bastante tempo Que Sério Dá pra jogar Por muito tempo mesmo E é o suficiente Até porque Aqueles gratis Por 30 dias Depois de 30 dias E acabar Então também Essa demo é o suficiente Pra ver se você Vai gostar o suficiente Do jogo Pra continuar jogando Mais tempo ele Outro jogo aí Bem antigo Que está De graça Mas que Vale muito a pena Principalmente pela sua história É The Witcher 1 Lá na GOG Para o computador Também GOG É a plataforma Lá da CD Projekt E se você Ir lá no site Eu vou deixar o link Na descrição E simplesmente Se subscrever lá Aos newsletters deles As noticiazinhas Você ganha de graça Uma cópia ali Do The Witcher 1 Que É tipo assim The Witcher 1 É um jogo Que talvez Muitos não aguentem Jogar por muito tempo E por que eu falo isso? Porque é um jogo Velho É um jogo que Tipo Não velho Meu Deus Que jogo velho É porque é um jogo Que envelheceu mal Sério Ele é meio lentão Em algumas paradas Quests às vezes São distâncias muito longas Que você percorre Percorre Vai e volta Ele tem ali uma lentidão O combate é truncado Ele tem esses problemas É o primeiro jogo da franquia Era uma época Que a CD Não tinha muita grana Pra fazer jogos Então ele realmente No gameplay Ele é um jogo Que envelheceu Você talvez Se sinta meio entediado Um jogo que eu achava Que seria perfeito Se tivesse um fast travel Por exemplo Mas não Você tem que às vezes Andar bastante Que dá um pouquinho De nervoso Em alguns momentos Eu quase dropei Na época que eu joguei Mas a história Eu te aviso de antemão Se você for jogar Vai de mente aberta Porque não é uma gameplay fluida Se você está acostumado Com The Witcher 3 da vida É um jogo Nos seus inícios Com pouco orçamento Feito Mas que sim A história Vale a pena Vale a pena Só pra você conferir A história Desse joguito Maravilhoso Nem que você coloque Um hack Lá pra jogar Só pra acompanhar A história Vale a pena E essa semana aí Está bom pra caramba Inclusive Na Epic Games E agora Temos aquele jogo Que realmente Eu falei na semana passada Que viria né Que seria o Borderlands Handsome Collection Esse jogo aí Ele já estava previsto De acordo com os vazamentos né Tinha vazado Que havia o Civilization 6 E nesse junto Vazou Que ia vir esse Depois O Borderlands E depois o Ark E aí está se confirmando As predições aí Da galera Que vazou Isso aí Realmente é isso E o Borderlands 2 Como eu falei No vídeo passado Se você não assistiu É um jogo Ali de luta e shooter Bem RPG Com bastante coisa Missão pra fazer Farm Você vai ali Fletar inimigos Pegando armas mais fortes Armas raras Poderosas Vai evoluindo E o Handsome Collection Ele é bom Porque ele vai ser seu Pra sempre né E ele abrange Dois jogos Que duram Vinte e poucas horas Aí de gameplay Então você vai ter Mais quarenta horas ali De jogo Pra sempre Pra você jogar Porque ele abrange O Borderlands O Press Sequel E o Borderlands 2 São dois jogos Em um pacote Eu comprei Esse pacote Não faz nem muito tempo Tá vinte graças Ai tristeza de viver Mas vale Muito a pena E recomendadíssimo Cara Pra jogar Vai dar Muito tempo De gameplay Talvez você nem tenha zerado Até o próximo A próxima semana Do jogo grátis da época É sério Então Jogar Muito bom também Que não pode ficar de fora Pega aí Mesmo que você não tenha Um PC bom Que pode ser que futuramente Você queira jogar isso aí E aqui Exclusivo para Os amantes do Xbox Temos o Two Human Que ele já tava de graça Em um tempinho Junto com o Crackdown 1 E o 2 Que eu já falei Em outro vídeo aqui Só pra frisar mesmo Porque se você não pegou ainda Tá de graça lá Pro Xbox Two Human também está É um RPG meio louco Porque ele é um jogo Que mistura Mitologia nórdica Só que os deuses nórdicos Né Essa mitologia Todos os deuses nórdicos Eles são tudo Cibernéticos Misturado com o bom Bagulho futurístico É muito louco É um RPG mediano Não é um jogaço assim Mas dá pra passar um bom tempo Cara Dá pra você jogar Dá pra montar seu personagem Dá pra fazer build Customização É um RPGzinho Bem ali Que dá pra Dá pra se divertir Dá pra brincar com ele Então tá aí De graça No chone da vida E só pra finalizar Temos o 10 Second Ninja X Esse jogo que vai ficar de graça Até hoje Às 14 horas Então Talvez você esteja vendo Já esse vídeo Mais à noite Infelizmente ele já saiu Do período gratuito Da Steam É um jogo Mais casualzinho Ali Ele até lembra um pouco O jogo de celular Ele deve ter pra celular Também se eu não me engano Mas é um jogo Meio speedrun da vida Porque você tem que Eliminar os inimigos Ali do mapa Em menos de 10 segundos Cada fase Tem inimigos posicionados No mapa ali E que você tem que abordar A melhor estratégia Pra derrotá-los Em 10 segundos E isso conforme Mais rápido você derrota Mais pontos você faz Mais estrelas você faz Ali no final Da fase Então é um jogo Que basicamente Vai testar ali A sua técnica Com o jogo Você vai ficar tentando Até você pegar Decorar a fase E conseguir passar O tempo mais rápido possível Derrotando os inimigos Então uma pegada Legal Interessantezinha Bem um jogo Meio casual ali Pra você jogar ali Tô esperando aqui Alguma coisinha Vou lá Joga um Um level Dois levezinhos Tá aí Aumenta a biblioteca mesmo Seja feliz E cara Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Meus queridos Muito obrigado Pela atenção de vocês Muito obrigado Quem assistiu até o final Agradeço muito Por estar ajudando Nós Nós aí Eu já ajudo vocês Você ajuda eu aqui É uma ajudação Conjunta Tamo junto Muito obrigado Até o próximo vídeo Beijo no propô E fui Tchau Tchau